Queria dar meu boa tarde a todos e a todas, saudar aqui todo o corpo do Itamaraty presente e muito especialmente os nossos embaixadores, Sérgio Danese e Marcos Galvão. Ambos têm uma folha de serviços brilhante nesse ministério, em prol do nosso país. O Sérgio já serviu no México, serviu em Paris, em Buenos Aires, na Argélia como embaixador, assessoria parlamentar, subsecretaria de Assuntos Consulares e secretário do Ministério, que inclusive, de alguma forma, presidiu essa transição para o novo governo e com eu ter, e no meu caso, para assumir o cargo. Teve realmente um desempenho precioso ao longo desse período. E estou certo que a ele muito deveremos mais no futuro, não só pelo que deixou feito, como também pelo que poderá fazer agora como embaixador em um dos centros mais importantes para nós, que é a Embaixada da República Argentina, assumindo a Embaixada de Buenos Aires. O Marcos Galvão, que vem agora como nosso representante de Genebra, em Genebra, na OMC, serviu em Washington, em Assunção, no Ministério da Fazenda, aliás, o Sérgio também do Ministério da Fazenda, na época do Rubens de Cúper, nosso embaixador em Tóquio, e vindo agora para ocupar a secretaria do Ministério. São dois dos melhores quadros do Itamaraty, que muito nos orgulham, e a quem muito me agrada ter me aproximado ao longo dessas últimas semanas, e certamente muito mais nos próximos meses, quando nós esperamos consolidar, de fato, uma nova política externa para o Brasil. Aquilo que eu anunciei no meu discurso na transmissão de mando, na verdade, foi um propósito. A materialização disso dependerá de nós mesmos ao longo deste período. E a acolhida que temos tido, junto aos formadores de opinião em nosso país, mostra que estamos na direção correta. E este passo, mais, esta mudança e outras que virão, sem dúvida, reforçarão a viabilidade deste nosso projeto. Muito brevemente, o que eu gostaria de dizer aqui, passando a palavra, então, ao Sérgio Danese, que fará um balanço do seu trabalho e dos seus propósitos futuros. Muito obrigado.